A unidade do nosso povo, hoje até luta e na doutora, é uma vitória bem segura. É o começo do mundo novo, o povo unido pela freiria, desde o profundo até o macuto, contra a opressão e a exploração, o povo luta de armas na mão. Viva Fréli, e a vanguarda, a morte do povo, moçambicano. Viva Zambi, e Deus aprorbe, ver a cidade, até a vitória. Nós já vencemos o colonialismo, nós venceremos o imperialismo, a nossa pátria, a nossa parceira, o túmulo, para o capitalismo e a exploração. Estamos unidos ao mundo inteiro, está lutando contra os burgueses, pelo poder que sirva o povo, os operários e os camponeses. Viva Fréli, e a vanguarda, de todos os povos, moçambicano. Viva Zambi, e Deus aprorbe, ver a cidade, até a vitória. Viva Fréli, e Deus aprorbe, ver a cidade, até a vitória. Viva Fréli, e Deus aprorbe, ver a cidade, até a vitória. Viva Fréli, e Deus aprorbe, ver a cidade. Viva Fréli, e Deus aprorbe, ver a cidade, até a vitória. Viva Fréli, e Deus aprorbe, ver a cidade. Obrigado.